Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como adicionar GIFs nos seus Stories aqui no Instagram, beleza? Então eu vou estar abrindo o meu Instagram aqui no meu iPhone, mas esse tutorial também serve para o Android, beleza? Então eu vou começar aqui adicionando um Story, né? Vindo aqui na minha foto de perfil, né? Onde tem esse maiszinho em azul. Então eu vou apertar, dar um toque aqui para adicionar um novo Story. Aí vai abrir a câmera do seu celular, né? Você pode decidir por criar um Story batendo uma foto aqui na hora. Ou então usar uma mídia já existente no seu celular, né? Eu vou escolher um arquivo que já, um vídeo que eu fiz antes, né? Então eu vou apertar aqui embaixo nesse quadradinho no canto inferior esquerdo, né? Para estar selecionando uma mídia aqui no meu rolo da câmera, beleza? Então eu vou usar esse vídeo aqui, que eu gravei eu jogando uma bola para cima em câmera lenta, beleza? Então para a gente estar adicionando uma GIF nesse Story, quando você estiver nessa janela, né? De selecionar a mídia que você quer usar ou depois que você bater a foto, vai aparecer esse menu aqui em cima, beleza? Então para a gente estar adicionando uma GIF, a gente vai nesse ícone aqui que tem uma figura, que parece uma figurinha com uma carinha feliz, beleza? Esse terceiro ícone aqui para estar adicionando uma GIF, beleza? Aí vai abrir esse menu aqui e você vai ver essa opção aqui de GIF na segunda linha, né? Então eu vou dar um toque, beleza? Aí você pode escolher para uma GIF em alta, né? Pode ir descendo aí para escolher a GIF que você mais gostar, né? Caso você não tenha nada em mente. Ou você pode pesquisar para um tema, né? De uma GIF. Eu vou colocar aqui pato, por exemplo. Colocar pato. Ele vai mostrar, ele vai filtrar as GIFs só para mostrar pato, né? E eu vou escolher essa aqui desse pato aqui levantando a cabeça, beleza? Aí você pode também ampliar a GIF, né? Deixar ela maior. É tipo, botando dois dedos na tela e afastando eles, beleza? Para estar aumentando a GIF. Aí você também pode arrastar o dedo, né? Para selecionar a posição que você quer que a GIF fique. E depois que você concluir, né? O story, basta enviar para, né? Aí eu vou colocar aqui seu story. Compartilhar e concluir. Aí vai levar um tempo processando, né? Tipo, seu story com aquela GIF. Aí depois que estiver concluído, você já vai ver no seu story ele com aquela GIF adicionada, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. E um abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti